É verdade, tem que usar transformador lá. É, o mais cático é trocar o motor, né? Porque de lá é do 120 só, né? Os componentes elétricos. Não sei se lá em Glumenau, lá em Itapé, mas é possível... Que aqui a gente pode ter 110 ou 220, né? Lá eu acho que é 220 ou 380. Dá pra ir, Ju? Sai, Pipita! Sai, Pipita! Sobrou um peso pra você. Só que eu vou ter que descer desse porém. Tá tudo indo na borda e tá querendo cortar minha mão. Peraí, deixa eu pegar um... Não passa pela porta? Claro, esqueci. Tranquilo. Cuidado de não cortar a mão. Querendo dar uma borda... Peraí, peraí que ainda não deu. Fique tranquilo. Quando você falar... ...